Agora, conta até 10. Bom dia. Meu nome é Lúcia Fernandes do Nascimento. Sou catadora de material reciclável. Trabalhei durante quase 20 anos no lixão da estrutural, a céu aberto. E hoje estou como presidente da cooperativa Corace e presidente da Vencendo Obstáculos, que é uma associação. E hoje a história, eu como catadora de material reciclável durante muitos anos, estou como presidente da cooperativa já há oito anos, da Vencendo Obstáculos, estou há quatro anos como presidente também, já estou no meu segundo mandato. E a experiência hoje, que já passou, muitos catadores pela cooperativa, já saíram, muitos hoje estão vivendo de outra renda. E a situação da gente, hoje mudou muito, a realidade hoje é bem diferente de quando a gente trabalhava dentro de um lixão. Hoje a gente trabalha em galpão, a gente hoje trabalha em seu horário certo. Antes a gente não tinha, trabalhava praticamente 24 horas por dia e noite, que a gente não tinha horário, ganhava bem, mas também a gente não tinha horário para poder parar. E como cooperativa, como trabalhar em conjunto, todo mundo no mesmo local, a gente tem regras, a gente tem horário de entrar, a gente tem horário de sair. E hoje eu não vivo mais na catação, catando junto com as meninas, porque hoje estou como presidente no momento. Então, o meu trabalho hoje, mais mesmo é na gestão da cooperativa mesmo, como comandar a cooperativa, como tomar conta de tudo, ser praticamente responsável por tudo hoje dentro da cooperativa. E a nossa realidade hoje, ela se torna diferente por conta do local de trabalho que a gente tem. Mas o nosso resíduo hoje da coleta seletiva, ele é muito precário hoje no Distrito Federal. Hoje a gente recebe coleta seletiva, feita pela empresa dentro dos galpões onde a gente trabalha, mas, infelizmente, nós não temos um material de qualidade. Então, a gente está trabalhando mesmo, esses dias nós estamos trabalhando no chão, a nossa esteira está quebrada, agora que a gente está conseguindo mandar arrumar, com muita dificuldade, nós somos três cooperativas que utilizamos os mesmos equipamentos. E assim, não tem sido muito fácil para a gente, mas a gente vem vencendo a cada dia, a gente vem conquistando, porque não foi fácil chegar até aqui, principalmente para mim mesmo, que trabalhei com uma catadora no chão, a céu aberto praticamente a minha vida inteira. E hoje a gente trabalhar em um local digno, em um local areixado, um local onde você tem as suas refeições, tem o banheiro para você poder usar. Então, isso é muito novo para a gente também, é muito diferente. E o material que a gente recebe hoje vem muito misturado, material doméstico também, as pessoas que utilizam seringas, que utilizam, às vezes vem no meio do material, às vezes até de hospital mesmo, das clínicas mesmo, hoje a gente recebe muito material cirúrgico, muito material que vem junto com o resíduo que a gente trabalha hoje. Então, isso é muito perigoso para a gente, graças a Deus, aqui na cooperativa, na associação, nós nunca tivemos caso nenhum de contaminação, nunca tivemos problemas graves com a questão de contaminação com as catadoras, com os catadores, por conta de material que vem no meio da nossa coleta seletiva hoje. A gente tem um cuidado, todos os catadores trabalham com o EPI, todo mundo trabalha tudo armadinho para não ter tanto perigo. Mas é bem perigoso que as pessoas tivessem a consciência de quando for colocar o seu resíduo para o caminhão passar e pegar, ter o seu cuidado com a sua seringa que você usa nas suas residências, coloca num local adequado, coloca dentro de algum local onde tenha a informação que aquilo ali realmente tem material, que é o hospitalar, que aquilo ali tem material importante. Então, isso é muito importante para nós e se realmente as pessoas se conscientizassem e vessem a importância do nosso trabalho que a gente faz hoje, hoje a maioria nas cooperativas, a nossa não é diferente, a maioria são mulheres que trabalham hoje. E, assim, aqui na nossa mesmo, a gente não tem nenhum caso de catadores, ou de catadores, que se contaminaram aqui durante a coleta. Mas isso é uma coisa, sim, um risco muito grande que a gente corre hoje dentro das cooperativas. E eu, como vocês sabem, eu já vim como catadora há quase 20 anos, tenho quatro filhos, minha vida nunca foi fácil chegar até aqui. Hoje estou aqui como presidente, mas o ano que vem, provavelmente eu não vou estar como presidente, mas, assim, a história não tem sido fácil, não só na minha vida, mas eu acredito que na vida de todo mundo, que já passou por aqui, que estão aqui junto comigo também. E a gente tem uma, como se fala, uma parceria, e aqui todos nós, a gente se ajuda uns aos outros. Às vezes a gente tem muitas pessoas com problema, que às vezes tem que se afastar da cooperativa, fica um tempo fora, e depois volta de novo para a cooperativa também. E é muito gratificante esse trabalho que a gente faz. Eu mesma, quando entrei na catação, eu entrei por necessidade, por falta de oportunidade de trabalho. Mas hoje, há mais de 20 anos trabalhando como catadora de material reciclável, nunca tive uma carteira fichada em toda a minha vida. Eu acredito que hoje, assim, eu não souberia viver de outra forma, se não fosse dessa forma que eu vivo hoje, se não for lutar por pessoas, se não for correr atrás dos meus objetivos, se não for lutar por aquilo que eu acredito que vai dar certo. Porque estar aqui dentro de um galpão hoje não foi fácil, muitos não acreditavam. Muitos falaram que era loucura da gente quando surgiu a primeira proposta da gente ir para um galpão alugado. Todo mundo achou que era loucura, que a gente estava se vendendo, que eu vivendo. E hoje, a história da gente ver a conquista, hoje, sim, para muitos pode não significar nada, mas para nós, que saímos do lixão a céu aberto, a gente significa muita coisa. A gente nunca atribuía com a Previdência Social, a gente não pagava o NSS de ninguém, porque lá no lixão era cada um praticamente, só tinha o CNPJ, mas era cada um individual que trabalhava dentro do lixão. E hoje aqui não, hoje a gente paga o NSS de todos eles, a gente já tem catador que se aposentou, a gente tem catadoras que recebeu auxílio, maternidade, a gente tem catador que recebeu dois meses, três meses, porque estavam doentes. E isso são conquistas que a gente conquistou ao longo do tempo. Então, assim, trabalhei quase 20 anos dentro de um lixão, nunca tive nada. Hoje eu estou dentro de um local adequado, de um local organizado, um pouco mais de três anos e pouquinho, pagando meu NSS, igual de muitos aqui. E aqui a gente já tem muita coisa para contar. A gente já tem conquista, que a gente conquistou. E isso tem sido muito, muito gratificante para a gente. Eu mesmo, como presidente e praticamente líder dessas mulheres todas, que aqui a maioria é mulher, é muito importante. Elas se veem na gente, assim, uma força, que às vezes a gente nem tem, mas a gente procura, a gente busca, porque elas dependem da gente. Elas dependem da força e do trabalho da gente. E assim como eu, dependo delas também. Então, eu só tenho muito a agradecer. Ainda tenho muito para aprender também, nem mais tanto como catadora, porque eu já sei, mas eu tenho muito que aprender nesse mudão aí da reciclagem, a tecnologia. A cada dia tem mudado cada vez mais e a gente tem que estar se modernizando também muitas coisas para a gente aprender também. Então, assim, foi muitas lutas, foi muito sofrimento, mas eu tenho muito a agradecer também pelas conquistas. Oi, Lúcia. Obrigada. Nossa, foi ótima a sua fala. Você fala muito bem. Muito bem. E contou muita coisa importante para a gente. Mas eu queria, se você tivesse alguma história para contar, de alguma vivência, alguma situação crítica que vocês tiveram, quando era no lixão, um depoimento, porque você falou que hoje está muito melhor em termos de segurança, né? Então, se você pudesse contar uma história, seria legal. Tem alguma? Olha, eu vou... Eu vou falar de um resumo. Então, tá. Eu vou... Você conta até cinco e eu vou fechar a minha câmera. Aí você conta. Tá bom. Olha, hoje, quando eu olho para trás, né? E eu vejo que muitas pessoas não acreditaram, né? Naquilo, né? Nos sonhos da gente. Porque eu, há quatro anos, cinco anos atrás, em Asso do Lixão dos Peixados, eu tinha um grande sonho, né? Que a gente teve... Teve até uma reportagem que teve no Globo Repórter, a qual eu participei, e contaram a minha história como catadora do lixão da estrutural. E eu nunca esqueci de uma frase. Às vezes eu falei, às vezes eu... Eu sei que eu tinha um sonho, né? Mas às vezes eu falei de coisa que eu nem saberia que iria acontecer. E eu lembro que eu falei que o meu grande sonho era ver todos os catadores num local adequado para trabalhar. Era todos os catadores recebendo, né? Pelo serviço prestado. Às vezes eu não soube nem me expressar naquele momento, né? Há quatro anos atrás. E todo mundo trabalhando em um local digno, onde tivesse um banheiro. Porque só quem sabe, só quem já foi catador de um lixão sabe a luta e sabe o sofrimento que é de uma mulher não ter um local digno para usar um banheiro, não ter um local para fazer as suas refeições. Então, quem sofreu isso na pele sabe, assim, sabe do que eu estou falando. E tudo que eu falei no Globo Repórter há quatro anos atrás, isso aconteceu. Hoje eu estou vendo. Mas a gente interpretava, né? Serviço prestado de uma forma diferente. Hoje a gente recebe pelas toneladas, né? Todo o material criado que a gente vende hoje na cooperativa, a gente recebe por tonelada que o governo paga, né? Então, é através dessas toneladas hoje que a gente garante o NSS, garante os EPIs desses catadores todos. E hoje é muito gratificante você ver, assim, uma catadora, um catador chegar aqui e falar, Lúcia, eu estou me desligando da cooperativa porque eu me aposentei, porque eu encostei, mesmo que seja por invalidez. Mas isso é uma conquista. Apenas três anos, quatro anos de NSS, né? De contribuição de NSS e você olhar e ver catador que já passou por isso. Tanto sofrimento, né? Que a gente passou. Tanta luta, da gente ver companheiros, né? Borrer praticamente ao lado da gente. Então, hoje, assim, eu me sinto uma guerreira, mas eu me sinto uma lutadora e eu me sinto, assim, muitas coisas realizadas também. De eu ver esses catadores que passaram por tanta luta. Hoje eles estão... E aqui tem muitos aqui, viu? que se eles tiverem oportunidade de armar um serviço fichado para ganhar salário, eles não querem, não. Mesmo tendo uma carteira fechada, eles não querem sair daqui de dentro, não. Então, desde quando a gente veio, né, para o Galpão Alugado, a gente tem catadores que acompanham a gente e estão aqui com a gente até hoje, né? Que acreditou que isso aqui iria dar certo. Então, assim, a história, a minha história, né, não foi muito fácil, né? Mas eu posso dizer hoje que eu venci. Ainda tem muitas coisas, né, para mim conquistar, junto com as minhas companheiras, né, de trabalho também aqui, que muitas conquistaram, né, muita coisa também. E isso é só a gente agradecer e ter fé que a gente vai conseguir muito mais daqui para frente. Ótimo, Lúcia, muito obrigada. Eu, nossa, fico muito feliz de ouvir o seu depoimento, porque já tem dez anos que eu acompanho, mais de dez anos que eu acompanho o trabalho lá na Estrutural, e eu fico muito feliz de ouvir. Mas tem muita coisa ainda para trilhar, muita coisa ainda para chegar lá, né, Lúcia? É, enfim. E, Lúcia, a gente acredita que com força a gente consegue. Isso, é verdade. Ficou muito trabalho, né? Ô, Lúcia... Com certeza, o trabalho não volta. É, você... Seria interessante se você tivesse alguém para indicar. Eu vou desligar a gravação, tá? Porque eu acho que a gente termina por aqui, aí eu converso um pouquinho com você, tá? Tá bom. Tá bem. Não, mas fique aí, eu já estou desligando a gravação, tá? eu vou desligar a gravação, eu vou desligar a gravação. E aí,